Quase todo mundo. Ai, como eu vou ser feliz nesse século XXI. Mora tanto de prodígio. Uma moreninha. Uma moreninha. E uma moreninha que Deus atende. Cadê esse índio? Tô brincando, garoto. Tô brincando. Ela não morreu, não. O que é isso? Isso é tudo mentira. Você tem maquiagem. Não tem nada disso. Não, eu sou assassino. Eu sou... Estou com alguma cara de palha. Eu fiz essa piada. Que droga. Sempre repito. Devolve a garota pra eles, Francisco. Olha, mas agora você usa a boca também. Achei que só usasse a faca. Não entendo o porquê dessa raiva toda. Você disse que tinha medo de ser convocado pra guerra. E eu te livrei desse problema, querido. Você não me livrou de nada. Você cala essa sua boca. Por que você não me livrou de nada? Você me matou. Vocês sabem disso? Você me matou. Se hoje eu sou uma alma que tá infeliz nesse mundo acupessoa. Acupessoa. Mas eu vou embora com esses meninos aqui. Eu vou embora com esses meninos. E eu vou te decepcionar com gosto. Eu vou te decepcionar com gosto. Então por que eu tô falando com o raiva, hein? Eu preciso do set. Tira esse nariz e devolve o corpo pro garoto. Amor, tem alguma coisa a ver com o nariz. Tem nada a ver com o nariz, não? O nariz é só um objeto que me liga com o garoto. Que nem quando vocês dão descarga pra loeira do banheiro. Tem joguinho de tabuleiro. É. É só uma coisa que me liga com o garoto, só. Aliás, eu... Por que você não usou a menininha ali ainda, hein? Você acha que as pessoas estão dando colar de graça por aí, menina? Ela convirou. Você aceitou. Deixa eu ensinar um negocinho pra vocês que eu aprendi com o tempo. Segredinho, coisa minha. O mal. Nem sempre ele vem com chifrão e rabinho, né? Ele vem no nosso ponto faco. E esse colar aí, amor? O que é isso aqui? Eu achei parte das nossas malas. Achei muito bonitinho. Meio década de 40, assim. Parecido com o que minha avó me deu, sabe? Eu amei. Mas deve ser de alguém. Mas só tem agente aqui, vai ser de quem? Ah, se for de alguém também, depois eu devolvo. Só ouço pra gravar vídeo, sabe? Colar. Amor, tiro o colar! Ah! Entupiado na viú brasileiro. Duas vezes atingido por submarino alemão. Eu acho que não é um navio bacana. Duas vezes atingido por submarino alemão. Mas não é um navio brasileiro. Duas vezes atingido por submarino alemão. Duas vezes atingido por submarino alemão. Ou seja, que custas os furados. Duas vezes atingido por submarino alemão. Quanto tempo. Qual é, qual foi, cê não vai sair Me entende, gol gol, eu que mando aqui Sete, sete, sete tasses, tô te filmando sorrir De 24 cê não passa, antes de ninguém mais dormir O que que foi? É pra cortar o bolo Seus meninos Cês precisam de mim pra ir embora, rapaz Sabe o que ele quer fazer com a cabeça pra vocês? É que ele quer deixar vocês malucos A ponto de vocês preferirem morrer Pra ficar nesse lugar aqui Eu sou amiga de vocês, ela não pode fazer nada Sem que vocês permitam Vamos embora todo mundo comigo, nós é tudo amigos Por que vocês acham que ele não fala mais da Cíntia? Ele matou ela LOROTA Só fica aí que aquela menina tá sem salva, tá? Saca um paninho Na boca, que a pariu que tá fazendo muito barulho Que é pra atrapalhar os vizinhos Mas ela tá bem Ei, Luiz Até que a gente tira o nariz do palhaço Ele é ser humano como a gente Você não quer fazer ele sentir assim que está passando? Pensa bem? Eu te entendi, você tá apilando Tá apilando O ursino, hein? O ursino, hein? Vem pra cima de mim, tá? Eu vou te falar só duas coisas A primeira Só se encostar um dedo em mim Caiu uma gota de sangue É você, ó, amigo, que você tá amado Dois A Cíntia Moreninha, lá Ela tá bem Eu não fiz nada Eu só peguei ela que é pra ter garantia Que eu sei já rir pro meu lado Que feio você Mentindo pros seus amigos Se fosse meu filho Eu colocava de castigo Eu colocava de castigo Eu colocava de castigo E a faca? É antes ou depois do castigo? Sabe o que me deixou reflexiva aqui, galera? Que a dona Rosa acabou de falar que eles são seres humanos como a gente E assim Fazendo uma conta rápida aqui A gente é em quatro E eles são cada um por si E agora Quem é a maioria? Maior pedra frango Gente, eu tive uma ideia Peraí E se a gente amarrasse esses dois Gostei da ideia, hein? Não gostei dessa ideia, não Gostei da cama, vocês, por isso Cai não, hein? Vocês, para aí, vocês Se eu já sei, sabe alguma coisa É porque eu ajudei vocês Senão vocês não ia estar sabendo de nada Calma aí, palhaço O papo já já é com você Qualquer coisa que vocês fizerem É ela quem está machucando A gente não vai machucar A gente só vai amarrar O que é isso aqui? Machuca? PORA! PORA! Quem vai começar a dizer adeus? A gente não vai fazer nada Eu juro A gente não vai fazer nada O palhaço Sabe onde a Cynthia está? Eu quero ela aqui Junto com vocês O que a gente faz agora? Posso dar só a ideia, hein? Coisa besta Por que que nós Que é tudo amigo Nós não vamos embora juntos Chega lá fora e chama ajuda Que é para tirar o colar Da menina que vocês Que é de volta, hein? Até lá A vitória Vai estar morta Sabia que eu gostei De bater a cabeça Deu uma sensação boa Vou fazer de novo Não, calma, por favor Calma Por favor É o set que você quer, né? Então a gente vai reunir todo mundo Gente, só vai acontecer O que a gente permitir Então vamos reunir geral Agora com você Você não dá mais um passo Você não dá mais um passo Calma, calma Calma Que se você fizer alguma coisa Eu não conto onde ela está a Cynthia Eu não conto Eu demorei muito tempo Para achar um lugar para ela Eu juro que eu não conto Onde é que ela está Se você fizer alguma coisa comigo Você vai deixar ele para aquela porta E de lá De lá Eu conto onde é que ela está a Cynthia De lá Eu prometo Eu só vou sumir Que é para pegar um negocinho Para lhe proteger Ô, Luiz Você vai deixar a Cynthia Passando um monte de horas Com fome Com chate Com frio Deixa eu ir embora Deixa eu demorei tanto tempo Para achar um lugar Para ela se esconder Eu estou com a mão toda Não dói Luiz Antes a gente volta o Bruno Depois a gente vai atrás a Cynthia Ô, Bruno Vai para a porta O Bruno não sabe de nada O Bruno não sabe de nada Se você tirar esse nariz O Bruno vai desmaiar Que que é bom Eu não vou saber de nada Para, para Deixa eu sair Vai para a porta Se você correr Ou eu chegar lá e se a gente estiver morta Nem que eu vá no inferno Eu tiro toda a liberdade Que você tanto sonhou ter Nem que para isso Você tem que matar Seu amigo Acabou que vai abrir a porta Vai Eu vou explicar onde ela está Booth Eu vou explicar onde ela está Eu vou explicar onde ela está Você fica aqui Que eu vou lá para fora Salvar a minha vida Deus te abençoe Eu estendi a mão Minha Está quase Meu braço Eu sou muito bem Estadíssimo A gente vai buscar a Cintia Tudo bem? A casa é de vocês A gente vai buscar a Cintia A gente vai buscar a Cintia Se certeza que é por aqui Certeza? É por aqui, cara Olha, olha, olha Nada aqui não Nada, mano Mano, vamos por aqui, por favor Cintia? Calma, 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 calma Calma, calma, calma A gente está tudo bem Está bem? Solta ela Respira, respira E agora? E agora, galera? O que a gente vai fazer? Olha, eu não sei Mas pelo que eu entendi Ela só pode fazer o que a gente permitir A gente tem que estar forte psicologicamente A gente não pode ceder Gente Eu estou com muito medo De a gente não conseguir salvar os dois Eu também Eu realmente estou achando Que não tem mais saída Tipo A única forma vai ser A única forma vai ter que ser A gente vai ter que fazer A parada do palhaço Mas e a Vitória, cara? A mulher é louca Se a gente deixar ela lá sozinha Já sabe, né? Calma Eu tenho uma ideia A gente tem que cercar A Vitória A gente não pode deixar a mulher Perto de qualquer coisa Que atinja ela Machuque ela Cercando ela A gente fica mais forte E aí a gente tira o colar dela Volta a vir E aí a gente fica todo mundo junto A partir daí A gente vai encontrar o palhaço E a gente pode até prometer pra ele Que a gente vai ajudar ele lá fora Dar algum objeto Alguma coisa pra fazer ele se sentir forte E acreditar na gente E lá fora a gente liga pra polícia Ele não vai poder correr muito longe A gente vai pra essa festa Como bons e fiéis súditos Vocês topam? Bora Lógico Bora? Vamos Cíntia Você tá bem? Tá tudo certo A gente tem que dar água pra ela Mas ela tá de atada Vamos Tchau 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 Vamos lá. 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 Entrem. Vamos lá. 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 Amor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.